O silêncio não é, sem querer não, eu sei que está gravando, silêncio é proposital. É as vezes que eu entro na frente dessa câmera e eu não sei muito o que falar para vocês. A gente está começando um dia que era para ser um dia muito especial. O último jogo da temporada era para ser uma decisão de Copa do Brasil, terceira decisão de Copa do Brasil do Atlético na história. Queria muito chegar aqui e fazer um discurso inflamado. Queria muito estar aqui e incentivar vocês a pegarem sua camisa do Atlético, aquela camisa da sorte, e arrumarem para a Arena da Baixada, com a esperança de mais um título importante nesse momento tão vitorioso que o clube vive. Mas eu não vou fazer isso porque eu acho que seria injusto com quem tanto me apoia. Não é legal ficar inventando situações só para ganhar audiência. Vocês não esperem isso de mim. Eu poderia, com tudo que eu recebo, aumentar muito mais situações de mercado da bola, especulações, notícias ruins. Mas não é isso que eu quero. Eu quero trazer sempre um discurso sincero, quero trazer sempre um diálogo muito aberto com vocês. Quero trocar ideia. Não quero que vocês deixem de confiar em mim em algum momento. Muito pelo contrário. Quero que a gente sempre vá junto. Quero que a gente sempre vá sempre na mesma direção, em pró do Atlético, mas em pró do sucesso aqui do projeto do Três Pontos também. Mas o que eu vou fazer agora é incentivar você, você é torcedor aí. Aí para a Arena, mas não pensando em título. Pensando só no Atlético. Às vezes o amor, e quando a gente fala da nossa relação com o Atlético, a gente fala de amor. Às vezes o amor, ele não quer nada em troca. Às vezes o amor é um sentimento genuíno, um sentimento cristalino, um sentimento límpido, um sentimento que só quer dar, não quer receber. Eu acho que é o dia da torcida do Atlético oferecer tudo o que ela tem. Todo o sentimento que ela tem, toda a gratidão que ela tem dos momentos que a torcida do Atlético vem vivendo, que para muitos eram momentos impensáveis. Vai com o coração aberto. Vai gritar, não para o jogador, mas vai gritar para o teu clube. Vai gritar pela camisa que tu veste, camisa que tu ama vestir. Só se veste por amor. A roupa negra, só se veste por amor. Não tem jeito. Se você está a todo momento querendo algo em troca, esquece. Não é com a camisa do Atlético que você vai se encontrar. Não é com a camisa do Atlético que você vai se sentir representado. Isso não vai mesmo. Mas a pergunta do vídeo é outra, né? É se o Atlético jogar muito. É interessante essa pergunta. Acho bem interessante essa pergunta. Porque vamos imaginar o Atlético no teto. No teto técnico, no teto mental, no teto de dedicação, jogando muita bola. Lembrando que a gente não tem líderes como Nicão e a gente não tem líderes como Thiago Eliano. O que imaginar do Atlético alcançando esse teto? Eu, pelo menos, eu, Thiago, pelo menos, imagino o seguinte. Uma partida disputada. E era mais ou menos o que eu esperava do jogo do Mineiro. Uma partida disputada. Uma partida onde o Atlético Mineiro, mesmo com um time melhor, mesmo numa realidade diferente, encontra dificuldades para ser o dono do jogo. Eu quero que o Galo tenha muitas dificuldades para ser o dono do jogo, para ser o dono da partida. E eu acho que o Atlético pode oferecer essas dificuldades. Isso começa numa marcação e pressão dos seus três jogadores diferentes. A gente deve ter um trio de Pedro Rocha, Terence e Kaiser. Não acho que vai ter uma grande novidade no esquema tático do Atlético. Então, esses jogadores, se realmente não têm nenhum problema físico, se realmente estão em condição total de jogo, deixa para vocês lembrar uma da partida de bola do Galo. O Galo não pode começar a ser pressionado na nossa primeira área. O Galo precisa ser pressionado desde o início da jogada. dificultar, tentar recuperar bolas. E quando recuperar a bola, acelera. E quando eu digo acelerar, não é correr. A gente não está falando de atletismo. É tomar ações, tomar escolhas da maneira mais rápida possível. E sabe qual é o nome disso? Intensidade. Eu quero um Atlético intenso. Recuperou, age com intensidade. A bola está contigo, age com intensidade. Porque assim, eu acho que a gente pode começar a competir. Sabe? Pedro Rocha vai optar por uma jogada individual ou vai tentar algo de mais aproximação com o Terence, de mais aproximação com o Kaiser? O Terence vai voltar, buscar jogos, ser influente, ou vai se limitar a um espaço de campo onde ele é facilmente pressionado, perde a bola e gera contra-ataque para o outro time? Sabe? São as perguntas que eu tenho que fazer. Porque são dúvidas que eu tenho. Jogadores que hoje não demonstram tudo que se imagina que eles possam demonstrar. Aí você tem a gente atrás. Os Laras são muito importantes para o jogo do Atlético. E ainda mais importante, quando a gente entende que um dos pontos fracos do Galo é conseguir controlar esses cruzamentos em diagonal. E o Kaiser tem que ficar muito ligado nesses cruzamentos em diagonal. Eu não gostaria de ver o Pedro Rocha. Eu gostaria de ver o gol. Eu queria mais volume na área, mais possibilidade de pegar uma segunda bola, mais possibilidade de um desvio no segundo pau. Então, o Pedro Rocha e Terence precisam afundar. Mas eu quero Marcinho e Abner bem ativos. Bem ativos mesmo. A bola até chegava bem nos momentos para Marcinho e para Abner. Acho que o Marcinho fez o teu jogo pior. Mas, a partir daí, eu quero que eles tomem ações rápidas. O Abner dominava, ajeitava, olhava, pensava, olhava de novo, porque dava tempo do Mariano chegar. Abner recebeu, bota na área. Vai de olho fechado, vai sem controlar cada centímetro do seu passo. Bota essa bola na área. Viu o que acontece? Pode ser que aconteça algo positivo. Sabe, o Marcinho é a mesma coisa do outro lado. O Marcinho vai ter uma responsabilidade diferente, já que o Nicão não vai atuar. Então, se for o Terence para ir aquele lado, ele vai precisar de apoio, ele vai precisar de alguém ali para dar uma sustentação naquele lado direito. Aí você tem, se está a Giniere, que como volantes vão ter que ser dois jogadores de transmissão, se apresentar, você entrar com o elemento surpresa, tentar surpreender a zaga do galo em alguma circunstância, eu acho que isso pode acontecer, se desprender do mecanismo de encaixe no meio do campo e atacar a área dos caras. O Eric, ficando mais numa segunda bola, mas também, pô, a bola sobrou, o Eric finaliza. Você teve uma bola clara de finalização no jogo, ele não finalizou. Então, acho que esses dois volantes vão medir muito a atuação da Atlético. Se esses dois volantes atuarem bem, estamos bem. Se esses dois volantes atuarem mal, estamos bem. Beleza? A gente já falou de basicamente todos os jogadores que têm mais responsabilidade com a bola, porque é a zona onde a bola acaba ficando mais, né? Quem diz a gasta não tem nem o que falar, mas porque é interessante você ter o Terence Valdo nesse jogo, um jogo mais físico, um jogo de mais contato, espero que o Zé não caia na pilha de o Hulk, que o Zé não caia na pilha de um de Nego se jogar, mas acho que vai ser direto o embate Zé o Hulk ou o Zé o Hulk e o Pedro Henrique. O Nico, eu não vou ser da partida do Nico na ida, entraria com passão até para qualificar nessa saída de bola, mas falando sobre o jogo em geral, dá para dificultar. O Valentim é muito certeiro na coletiva quando ele fala que o Atlético precisa pensar em ganhar, classificar é uma consequência da vitória. É o que eu falo muito para vocês, a gente não pode exigir título no começo da temporada, a gente pode exigir competitividade. Sendo competitivo, naturalmente a gente vai brigar por tudo. Sendo competitivo e vencendo o jogo, quem sabe a gente não pode voltar para essa briga, porque a gente faz recurso porque o Atlético tem uma dificuldade desde o começo da temporada, a gente está falando de um Atlético que tem uma facilidade de tomar gols muito grandes, sabe? então a gente ainda vai ter que controlar, a gente ainda vai ter que segurar essa defesa do Galo, esse ataque do Galo foi um ataque muito forte. Vai ser muito difícil, mano. Eu vou reforçar a dica que eu dei lá no começo. Eu juro para você, eu vou reforçar a dica que eu dei lá no começo. Veja para o jogo e eu incentivo todos virem para o jogo, camisa rubro-negra como principal motivo. Não vou falar com motivo, mas como principal motivo. De resto, rapaziada, consciência que o ano já foi ótimo, que a gente já conseguiu feitos incríveis, que a gente enfrentou um adversário muito bom, fez um jogo muito ruim e quando você bate esses dois itens, é natural que você acabe tendo um tropeço considerável. Como o Atlético, não acho que foi uma vergonha, mas acho que foi uma derrota grande que vai sempre ecoar na cabeça do torcedor do Atlético, mas é assim como a vitória, quando o Flamengo vai ecoar, a vitória quando o Santos vai ecoar. Futebol é isso, um dia você perde, outro dia você ganha, mas é muito mais fácil que você ganhar quando você está com um sentimento bom na Arena da Baixada, um dos bons e melhores estádios do futebol brasileiro. Então, convido a todos a estarem na Arena, estarei lá dentro de cedo, chegando lá, me viu? Só dá um salvo que a gente troca uma aí. Show? Estamos juntos a nós, rapaziada, obrigado por tudo nessa temporada. Vou encerrar o vídeo aqui, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, o like é importante, e é isso. vambora. Vambora, vambora.